Puto com isso cara, Uber me fazendo de otário, eu tava lá no centro, peguei uma corrida com prioridade, tomei no, não vou nem falar, peguei uma corrida com prioridade 7km por 16 reais, 16, 17 reais, e olha lá a dinâmica lá onde eu tava cara, 20 barão, 20 barão a dinâmica lá onde eu tava cara, eu fico louco com isso, a putaria que eles fazem com a gente cara, caindo árvore lá no centro, tava o rebento lá no centro, e agora essa putaria aí ó, olha só que lixo, olha só cara, não eu fico indignado mesmo, porque eu tava lá há 10 minutos atrás, e olha só o dinâmico que tá, cara que, nossa que raiva que eu fiquei cara, que raiva, mas enfim, beleza galerinha, tudo de bom pra vocês aí, é um excelente final de semana pra todo mundo aí, é, parei pra trocar, é, o, o, parei pra trocar o fluido de arrefecimento do Yaris, fiz a troca hoje, lá na Uaivata, Uataya, Uataya é o nome, fiz lá na Uataya, serviço de qualidade, rápido, e na Toyota ficaria mil reais, lá ficou por quinhentão, beleza galerinha, um grande abraço, tamo trabalhando, e é isso aí, óleo, é, líquido de arrefecimento trocado, né, muito importante aí, já fazia tempo que eu não trocava, então eu tive que fazer essa troca aí pra deixar tudo aqui, beleza, um grande abraço a todos, tudo de bom, excelente sábado e domingo pra vocês aí, e é isso aí, valeu, até mais!